Nas regiões de Prudente e Rio Preto, o sinal analógico já começou a ser desligado e todo o processo termina no dia 18 de abril. Ou seja, faltam apenas 12 dias, viu? E hoje em Prudente tem um feirão para facilitar o acesso das pessoas ao kit digital. Assunto para o Rubens Nakato, que está na região central, tem as informações para a gente. Nakato, boa tarde. Boa tarde, Casa Grande. Boa tarde a todos. A gente está aqui numa loja onde está sendo realizado esse verão com venda de conversores digitais e também das antenas. Olha aqui, eu vou pedir para o Gilberto mostrar. É um conversor que está aqui nesse verão com preço mais acessível à população. E ele é bem simples, a gente sabe. É um cabo que sai daqui e vai para a antena. Esse daqui vai para o televisor. É preciso desse aparelho para assistir o sinal digital para quem tem aquelas TVs antigas de tubo, viu? A gente está aqui com o pessoal do Seja Digital para explicar um pouquinho mais sobre isso também. E para quem tem direito àquele conversor que é oferecido de graça, como é que funciona e o que tem que fazer? Então, Rubens, boa tarde. Ouvinte, telespectador da SBT, nós estamos aqui para falar que as pessoas que não retiraram ainda seu kit, por favor, ligue no 147, acesse o site da Seja Digital, veja se você tem direito a receber o kit. Se você tiver direito, faça o agendamento. Apesar de a gente ter encerrado nossas ações no centro da cidade de agendamento, ainda esses dois canais estarão abertos até o dia 18, para quem não fez o seu agendamento, sua retirada, que possa fazer isso antes do dia 18, logo. A gente está aí a 12 dias do fim do prazo, né? É preciso ter isso aqui, senão não vai conseguir assistir televisão. Exatamente. Já está liberado para todas as emissoras de TV fazer o desligamento. A qualquer momento pode desligar, porém, tem até o dia 18, para que todas as emissoras façam o desligamento completo do sinal. E quem estiver sem o conversor vai ficar sem ver seu programa favorito. Está aí, está dado o recado, então, para você que é beneficiário dos programas do governo, tem que correr atrás aí dessa gratuidade. E também, olha só, para quem não, né, está sendo realizado esse feirão hoje e amanhã, das 8 da manhã às 5 da tarde, aqui no Centro de Prudente, para as pessoas poderem adquirir, portanto, esse conversor digital Casa Grande.